A roçadeira do Brasil! Vai! Nós estamos vivendo a vida distanciando da peste, nós é os caras Que tá vivendo só com as siliconadas Que chega e faz tag book rosa até parar Que tá com machas e verdonas e voadas As feias fica até empolgadas, nós é os caras Que tá vivendo só com as siliconadas Que tá vivendo só com as siliconadas Que tá com machas e verdonas e voadas Que tá vivendo só com as siliconadas Chega e faz tag book rosa até parar Que tá com machas e verdonas e voadas As feias fica até incomodadas E se brota a zanada e que ele se adequa E começa a revoada Toca o moco, menota, não corre, não tá de pinote Se tá de foguete, Deus abençoou E a rima vem forte, só confronta as notas Sem tirar de giro, ferido, ficou Minha peça não cola, comédia, só merecedor Pra confirmar, escuta o recado Que o cara manda pra dar os caras Que tá vivendo só com as siliconadas Chega e faz tag book rosa até parar Que tá com machas e verdonas e voadas As feias fica até incomodadas As feias fica até incomodadas As feias fica até incomodadas Chega e faz tag book rosa até parar Que tá com machas e verdonas e voadas As feias fica até incomodadas E se brota a zanada e que ele se adequa E começa a revoada A CEL probably again Ela quer sedar pra nós роflua Porque nóis é envolvido, envolvido com as danças Que senta só pra bandido, ela quer sentar pra nóis Porque nóis é envolvido, envolvido com as danças Que senta só pra bandido, que senta só pra bandido Moregui, Moregui, Moregui Safado, marreto, cheiroso Ela quer sentar pro Moregui que faz gostoso Moregui, Safado, marreto, cheiroso Ela quer citar pro morir que faz gostoso Vai, cita, vai, cita, vai, cita gostoso Ela quer citar pro morir que faz gostoso Vai, cita, vai, cita gostoso Ela quer citar pro morir que faz gostoso Sucesso! Vai começar o senhor, né? Que, que, que? Vem pro meu mundo Ela quer citar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danada Que cê tá só pra bandido Ela quer citar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danada Que cê tá só pra bandido Que cê tá só pra bandido Que cê tá só pra bandido Moririnho, moririnho, moririnho Ela quer citar pro moreninho que faz gostoso Sucesso Pode até tentar ser eu O mais nunca vai ser melhorado Sucesso Vai começar a luxurar Sucesso KKK Quando o que eu faço incomoda muita gente Sinceramente eu tampouco me lixado Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava aqui julgando Nessa estrada eu corro e olho o chão pra frente Por isso eu negocio dormir adiantado E deixe todos os seus sonhos nas colentes Olha só a vida que nós tamo levando Jovens milionários, moleques empresários Com os que veio da favela Sem adversário chega até aceitar Então aceita aquela bela Eu tamassei vendendo Por isso que eu gasto mesmo Sem pensar do que já era Reuni algumas faixas rosa e se toque E viveram vida bela E a venda é linda só pra quem sabe viver Mas é de massa nós que faz acontecer Tá me liga toda hora pra me ter Mas sempre tô ocupado que eu vou trazer o meu apê Mas que em roleta nós sabe de SP Deixa enxacada as pepecas da bebê É uma noite que nunca vai se esquecer Sempre é pouco pra entender Pouco, 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 pra entender Pouco, pouco, pra entender Pouco, pouco, pra entender Sempre é pouco, pra entender Os jovens milionários não tomando conta do planeta Já sofri demais e não posso me apaixonar Já sofri demais e não posso me apaixonar Tô gostando de você Vou te bloquear Tô gostando de você Vou te bloquear Vou ficar solteiro, não vou me comprometer Vou ficar solteiro, não vou me comprometer Assim eu não soube, não faço ninguém sofrer Assim eu não soube, não faço ninguém sofrer Meu coração tá fechado Sou inamorável, sou inamorável Só falar de amor se for dentro do quarto Só falar de amor se for dentro do quarto Sem rumo Pelado Mas depois que acabar Cada um vai pro seu lado Sem rumo Pelado Mas depois que acabar Cada um vai pro seu lado Ha, 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 ha Cada um segue o seu rumo Filha, sucesso Já sofri demais e não posso me apaixonar Já sofri demais e não posso me apaixonar Tô bastado de você, vou te bloquear Tô bastado de você, vou te bloquear Por ficar solteiro não vou me comprometer Por ficar solteiro não vou me comprometer Assim eu não sofri, não faço ninguém sofrer Assim eu não sofri, não faço ninguém Coração tá fechado, sou inamorável, sou inamorado Só falar de amor se for dentro do quarto Só falar de amor se for dentro do quarto Sem roupa, pelado Mas depois que acabar, cada um vai pro seu lado Sem roupa filha, pelado Mas depois que acabar, cada um vai pro seu lado Acorda essa luxura A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Vem pro meu mundo ligue Sucesso Vem pra minha vida mais ou menos Porque quanto mais eu tenho Um ex eu gasto Vai começar no churro filha Vem pro meu mundo Sucesso Quanto mais a mídia fala, mais converto em dinheiro pra mim Eu já vi de tudo, não esqueço Sucesso De onde eu vi o teu comentário, curto e comento Estou acostumado o que cês falam É só blá 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 Quanto mais a mídia fala, e eu converto em dinheiro pra mim Eu já vi de tudo, não esqueço Sucesso E você 만�ando e ouvir o teu comentário, curto e comento Estou acostumado o que cês falam É só blá 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 Quando eu tive a decepção E expressão e marcha Agradeço ao Senhor e à minha introdução Eu escuto bem o sufuro da alma Sucesso Como se tivesse tomado rugby không No nada ele sabia borrar O mundo ele vai ganhar Se fosse o meu zé na chiva E desagraçando o bicho Não é o fim pra quem sabe Nascer da ciência Sucesso! Quanto mais a mídia fala Mas eu comentei dinheiro pra mim Eu já vi de tudo Não esqueço quem sei de onde eu vi O teu comentário Eu porque prometo Tô acostumado que se falam É só blá 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 Quanto mais a mídia fala Eu comentei dinheiro pra mim Eu já vi de tudo Não esqueço quem sei de onde eu vi O teu comentário Eu porque prometo Tô acostumado que se falam É só blá 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 Eu sou o Jorge Cheguei mas tô saindo fora Antes do flash me nota Levei a taba embora Quer viver a noite Compete então a hora é agora Cantar na pista ou no efecho Pai de 12 mora Sempre tô jogando verde Tentando saber da minha vida Quando vendo eu fumo Verde Eu que sou a mídia Quanto mais a mídia fala Mas eu comentei dinheiro pra mim Eu já vi de tudo Não esqueço quem sei de onde eu vi O teu comentário Eu porque prometo Tô acostumado que se falam É só blá 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 Quanto mais a mídia fala Eu comentei dinheiro pra mim Eu já vi de tudo Não esqueço quem sei de onde eu vi O teu comentário Eu porque prometo Tô acostumado que se falam É só blá 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 E agora eu pedi É só te entro do meu Vindo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapato, eu vou me enfrentando Coisa o book book, chegando de quatro Vindo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapato, eu vou me enfrentando Hoje sua noite vai ser especial, eu não vim Vem na minha caixinha pra circular Eu vou tirar a vó pra conhecer o meu mundo Vai começar a luxurando Eu despegado, cama redonda, faz o pavimento Violado, fogo na bomba, fumaça no vento Frente de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Vou amor e com carinho Faz o book book, chegando de quatro Vindo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapato, eu vou me enfrentando Faz o book book, chegando de quatro Vindo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapato, eu vou me enfrentando Joga de ladinho que eu vou encaixando Eu tá safada, tá doidinha, cheia de drama E fica devagar, e fica devagar Da louquinha, tá sorteira, doidinha pra se envolver Se liga no plotê, que agora tu vai ver E fica, e fica, e fica sua piranha Sou puto, é um jovem rico, faço a vibe tipo bad Eu gosto da santinha, mas prefiro as louquinhas Senta, 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 vai E fica, e fica, e fica sua piranha Sou puto, é um jovem rico, faço a vibe tipo bad Eu gosto da santinha, mas prefiro as louquinhas Senta, 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 vai Sua pra tecer Eu sou um putão, um jovem rico E eu jogo os plaquês pra cima Tuta safada, tá doidinha, louquinha, cheia de drama E fica, e fica devagar, e fica devagar Tá louquinha, tá solteira, doidinha pra se envolver Se liga no plotê, que agora tu vai ver E fica, e fica, e fica sua piranha Sou putão, um jovem rico, faço a vibe tipo bad Eu gosto da santinha, mas prefiro as louquinhas Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, patricinha É, neguinha, quer dar o rolê no meu Mustang Na minha Ferrari, no meu Porsche Ou no meu Bugatti Escolha, filha, vai E a copa é de Ricardo e Rafael Moura Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Contempla a projeção divina Me ilucida, me amando Me faz sentir calafrio Todas as exceções Transfede a brisa do tempo Suas vibrações Corocou com os meninos pra conhecer Aqui em Mica bateu, a gente ficou Eu moro na favela e na zonação É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que faltou em mim Vou levar em quadro e quando eu for lá Vou deixar acontecer naturalmente Mulher que me deixa na ponta do pé É normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei, e o dia já te beija Parece que esse sonho agora vai realizar Mulher que me deixa na ponta do pé É normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei, e o dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me sinuando Contempla a projeção divina Me ilucida, me amando Me faz sentir calafrio nas estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Periguinha Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela e na zonação É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que faltou em mim Vou levar em quadro e quando eu for lá Vou deixar acontecer naturalmente Mulher que me deixa na ponta do pé É normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei, e o dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Mulher que me deixa na ponta do pé É normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei, e o dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Vem pro meu mundo, Eneguia Vem ser feliz Vai começar a luxúria, filha É muito stories, muita curtição E Hollywood, Eneguia Faz joelho, Eneguia, vai Quer, 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 quer Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho Caio no ponteiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei Ricardo Moura Que chamou as novinhas Bastou um videozinho Pra você se arrepender de ó Só o stories, o storiesinho Com o paradão ligado E as garrafas dizem Foi só o stories, o storiesinho Quando tu viu a novia Bateu saudade de mim Foi só o stories, o storiesinho Quando tu viu a novia no meu colo Com o plaquete dos dentes Faz joelho, Eneguia E aí, E aí e aí Vai começar o churinho aqui Pra que tecnoa, se tu não aguenta viver solteiro Cê sabe que eu, quando estou sozinho, caio no ponteiro Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei Ricardo Moura, que chamo as paniquete, se bora em casa, o bacana lança, bá, 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 bá E aí foi só um stories, um stories, com o paredão ligado e as garrafas de gi Foi só um stories, um stories, quando tu viu a da minha pra deu saudade de mim Foi só um stories, um stories, com o paredão ligado e as garrafas de gi Foi só um stories, um stories, quando tu viu a novinha O placê de 200 na minha feira e você ficou louca, neguinha Pula stories, um stories, você que é dolo ou eu, neguinha Escolhe filha, vá, vá, vá Vamos dar no julho Vamos em casa, vamos em casa Vamos levar elas pra dar um passeio de lancha Vai começar luxúria Cheguei de fininho, não quero conversa, já quero te ver, senta rabetão Tu vem na minha frente, vem, representa, vai, senta moça Cheguei de fininho, não quero conversa, já quero te ver, senta rabetão Tu vem na minha frente, vem, representa, vai, senta moça E ela é as minas que nós conhece Quando tá com o solo, ela desce Quando tá com o solo, ela desce Esse solo até os plaquês de 200 se balançam E ela é as minas que nós conhece Quando tá com o solo, ela desce Quando tá com o solo, ela desce Quando tá com o solo, ela desce Desce, 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 vai Quando tá com o solo, ela desce E a culpa é de Ricardo e Rafael Cheguei de fininho, não quero conversa, já quero te ver, senta rabetão Tu vem na minha frente, vem, representa, vai, senta moça Ela é as minas que nós conhece Quando tá com o solo, ela desce 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 Vai começar a luxúria Se seu apelido é baladeira, cachaceira O meu é doleta O meu é doleta, toma doleta O que tá se escondendo aí? Vou ter com medo do seu pai saber E você gosta de ver o que? Em frente ao meu é doleta Olha menina Olha menina o seu nome é baladeira, cachaceira Apelido Maldinho de cerveja Apelido Maldinho de cerveja Apelido Maldinho de cerveja Vem, 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 vem Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo É baladeira, cachaceira Apelido Maldinho de cerveja Apelido Maldinho de cerveja Apelido Maldinho de cerveja Eu já falei pra você, neguinho Não se apegue, viu Que a cor é de Ricardo e Rafael Moura Eu gosto do verão porque tem a cor do ouro, novia Vou te dar a palmada de duzentos, neguinho Me diz quem foi Que fez esta zoeira Ricardo, Moura, Rafael Lavum, Solzeira e o Paredão As meninas não se cansam de dançar Já tão chapadas Com uma pomada No pôs pular PaVa Popa Tomada no poço pular Tomar pamada no pôs pular tomada no pôs pular Tomada no pôs pular Tomada no pôs pular Pá, 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 palma a Bogotá Pá, 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 palmada do Páscoa Olha a via, as minhas trefitas estão todas lá Derretendo nesse calor Vamos pra luxúria Quem diz quem foi que fez essa zoeira? Ricardo Moura, Rafael, Lavin, Solzeira E o paredão, as minhas não se cansam de dançar Já tão chapada, toma a pomada no pátio pular Pá, 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 palmada eu vou virar Pá, 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 toma a pomada no pátio pular Pá, 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 palmada eu vou virar Pá, 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 toma a pomada no pátio pular Pá, 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 palmada eu vou virar Pá, 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 toma a pomada no pátio pular Pá, 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 palmada eu vou te dar Pá, 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 uma palmada no particular Vou te dar palmada de 200, ei, guia E eu vou te dar luxúria E eu vou te dar luxúria Ricardo Moura, solta o beat nessa porra Quero ver descer rabão, 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 rabão no chão É o seguinte, pode mandar uns convites Pra essas minas bem safadas que veio dançar Centro não para, centro não para 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 Centro não para, cê tá no Mustang Cê tá, cê tá no Mustang Ricardo Moura, solta o beat nessa porra Quero ver descer rabão, 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 rabão no chão E é o seguinte, pode mandar um sorvete Presta a vira minha safada, quem veio deu certo Sete não para, o sete não para Sete não para, o sete não para O sete não para, o sete não para Sete não para, o sete não para Sete não para, novinha Para Sete não para, o sete não para O centro não para O centro não para Quer ficar milionário, filho? Escute esse soninho Porque ele vai entrar na sua mente É o lugar luxúria O solo do milionário E a culpa é de cara de Rafael Moura Dez anos de luxo e energia O subordinado pode pegar essa poste da S&P Não é tua ostentação Eu mostro a minha fúria E ela fica em som desse dia É muita luxúria Não é tua ostentação Eu mostro a minha fúria E ela fica em som desse dia É muita luxúria Ela não é da ver ou não Porque só quer curtir Eu invisto no prazer Da corte, são de Rolinho É muita ostentação Eu mostro a minha fúria E ela fica em som desse dia É muita luxúria E ela não é da ver ou não Porque só quer curtir Eu invisto no prazer Da corte, são de Rolinho É muita bandida para o delegado Eu não sou a revolução Vai ser melhor É a ostentação de mais Muita loucura Lembrou meu amor Não vai começar a longe Se eu te pegar lembrar Se eu te pegar lembrar Eu vou te pegar lembrar Eu me mando com você Se eu te pegar lembrar Eu vou te pegar lembrar Eu vou te pegar lembrar Eu vou te pegar lembrar E ela não quer saber o luxo que só quer curtir Eu invisto no prazer, na condição de Hollywood Muita ostendação, eu volto pra dia E ela não quer saber o luxo que só quer curtir Eu invisto no prazer, na condição de Hollywood E a muita bandida para o delegado soar O amor no chá, vai ser melhor Muita ostendação de paz, muita loucura Vem pro meu mundo, vai começar a luxo Eu senti pra garapão, eu quero lá para você vai ver E a madeirada até o amanhecer Eu senti pra garapão, eu boto você pra gemer Vou devagar, eu faço o iaco com você Eu senti pra garapão, eu quero lá para você vai ver E a madeirada até o amanhecer Eu senti pra garapão, eu boto você pra gemer Vou devagar, eu faço o iaco com você É o poder, é o poder, é o poder na ostendação Muita loucura, é o pote só É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem Não importa o balote, só com a saudade E ela chega no covado, de Carlos Tepa de do pé A senhora Luiz gritou, tem louca e morena E ela é amante de fiel, e é a mulher do patrão Ó, toma, chandona, tá, se se amarra no cifrão Ó, que dinheiro ela gosta, é a top da tatruzinha Tira foto de sangrado, e até foda de carteirinha É a fica com ela, tem que ter um paredão O Alan, sai o gente na cota mais de um milhão É o poder, é o poder, é o poder na ostendação Muita loucura, é o poder, é o poder, é o poder que a gente tem Não importa o balote, só com a saudade É o poder, é o poder, é o poder na ostendação Muita loucura, é o poder, é o poder que a gente tem Não importa o balote, só com a saudade Enquanto esse maná direita, enquanto É todo seu filho É todo seu filho